Eu acho que 10 horas é um bom tempo. Já estão prontinhos, a base já está entrosadinha. Vai dar tempo, sim. Ninguém gosta de trabalhar na pressão, né? É uma banda grande, mas aí... A gente vai gravar a base primeiro, né? O pessoal toca muito bem, então eu não vejo preocupação, não. Acho que vai dar tempinho, um tempo bom. Vamos matar a charada e a gente vai lá e vai dar o recado. Vai dar tempo. 10 horas dá, com certeza. Meu nome é Gilu, da Orquestra Contemporânea de Olinda. Como o nome já está dizendo, a gente vem de Olinda. É uma coisa massa, porque juntou os meninos que têm influência do rock, da música eletrônica. Tem os meninos do samba, do Bom Sucesso Samba Clube, da Calemia da Berlinda. Tem o Maciel Salu com o Rabecado dele, que é maravilhoso. Agregar valores foi trazer o pessoal do Frevo, do Grêmio Música Henrique Dias, e trazer essa juventude, esse pessoal mais novo. Trazendo uma proposta diferente para dentro da banda. Vem carregando com a gente a experiência de cada um. A fusão da orquestra é essa, é a gente tocar os ritmos, os ritmos originais, fuseando, misturando com os outros estilos. A música está muito ligada com essa coisa da festa, com essa coisa... Mas sem perder esse lado musical mesmo. É um som dançante, é um som que balança, né? É um som que contagia, contagia muito quando a gente está tocando. Isso é o que faz diferenciar o trabalho da orquestra. Opa pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça, prazer, Ronaldão. Tem 10 horas para gravar a música. 11 horas. Ah, por isso. Eu não estou pegando. A partir de agora o relógio já está rodando. E é isso aí. Bom dia para nós. Eu acho que eu vou usar a minha. Opa, demorou. Toca a guitarra da... Você fica à vontade aí? Isso precisa do cabo? Não, tem aqui. Tá beleza. Fica à vontade aí, viu querido? Só vamos entrar depois. A gente tem os metais, rabeca. A gente consegue agregar várias coisas na nossa música. Então a gente trouxe o frevo na melodia, só que tem influência de várias outras coisas. O arranjo já foi para outro lado. Então é que é bem nossa forma de compor. Fazer o ritmo, tira a roupa dele. Tenha a música, tira a roupa dela, deixa ela noa. Depois a gente vai colocar a roupa da orquestra nela. Aqui é só para timbrar, achar o som. Aí depois vamos para lá. Então é uma música bem recente. A gente nunca tocou em show e foi feita realmente pensando para o programa mesmo. A gente não tinha nada mesmo. Pode dar esse acerto aqui. Vamos checar todas as peças direitinho só para estar chegando aqui e aí você começa a fazer o som, tá? Caralho. Vai ficar assim, né? Vai subir? Essa música é uma composição minha, toda a massa e isso foi muito bom, né? Eu queria ter mostrado uma canção em Olinda, a gente tomando uma cerveja e aí eu curti muito essa canção. Pode ficar à vontade aí, cara. Mas tocando na pegada, tocando na pegada. A música inédita também da gente. Eu nem sei o nome da música. É uma música para fazer um frevo, canção para o carnaval do ano que vem. Isso aí, Ronaldão, botando o quente. A guitarra. Ô, tá massa, hein? Já tá a guitarra, já tá... Coitado. O frevinho é na mesma linha. Essa aí. Ah, pra mim tá tudo show, cara. Vou fechar e vou abrir o baixo, tá? Massa. Vai tocando que eu vou acertar ela aí. Vou fazer esse primeiro take aí pra gente sentir. Ó, ela é tudo mesmo. De novo, de novo. De novo, é bom aí. Se ela segue, corrija uma coisa. Vou depois. Take 2, gravando aí, pessoal. Tô guardando tudo aqui pra gente ouvir depois, tá bom? Esse take foi muito bom, hein? Vem pra cá ouvir, cara. Essa música foi meio que decidido junto. Só teve um ensaio pra fazer essa música. Fez, e aí saiu. Vamos gravar? Deixa eu achar o ponto aqui, tá? Ah, então eu vou montar o estéreo. Vamos lá. Isso, continua tocando. Música O relógio para na hora do almoço, velho. A gente não para nunca, cara. Aqui nós estamos, ó... Enquanto o dia vai passando, nós vamos misturando. Não vai ser nada a tentar, né? Não vai ser nada a tentar. Não tá aí? Uma espécie de um caos. Um caos sonoro, né? É aquele som que ele invade. Música 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 Foi! Foi lindo, foi lindo, meninas. Agora só vai entrar o sax e depois a tuba, é isso? É. A gente saiu no ritmo ontem mais lentinho. Hoje lutaram pra arrombar, bicho. Música Mas... Deu o tom pernambucano. Deu, né? Deu o swing pernambucano. O frevo no pé, valeu. Falou mais alto. Música Foi, foi então. Foi. Vamos ouvir. Vamos gravar a tuba agora. Vamos gravar também. Vamos almoçar primeiro? É com vergonha, bro. Você faz isso todo dia, a hora toda. Eu acho que vai passar a sonha aí. Churrascaria Rei da Picanha. Todo dia. O melhor da música e das carnes. Juntos. Num único lugar. Ronaldon quer quatro horas. Tem que chegar quatro horas na mão dele. E dentro de quarenta minutos a gente vai gravar essa tuba e as vozes e... Música Vou armar pra gravar a vozes, olha lá. Quatro, cinco minutos pra terminar essa música. E olha, os caras estão me olhando, olha. Certo mesmo. Olha lá, olha. Quem passou nesse instante que caiu do teu lado E está talada e ficou... Caiu a chapa, Ronaldon. Já era. Pegou o finalzinho, Ronaldon, também? Pegou! Já era, já era, já era. Gravando tudo sempre. Pegasse esse finalzinho, não foi isso? Vem pra cá que nós temos três horas e trinta e dois minutos. Vai gravar ou passeu? Tava de palma pra Ronaldon, por favor, galera. O que eu acho legal é só que eu quero deixar vocês à vontade Que vocês já escutaram a música, já entenderam qual é a vibe. Tem tempo aí, tem tempo. Olha aí. Eu acho que vai ficar exatamente o que a galera estava esperando. Superou minhas expectativas, assim, eu estou achando muito bom, muito bom. Mais ganha nela, sei lá? Só um pouquinho e ganha. Ou abre em outro canal? Rapaz, acho que só ganha. O timbre está gostando. Só ganhozinho, né? O ganhozinho já é. É, o timbre está gostando. Mais o quê? Uma hora e quatorze. Poxa, dá pra tomar um café ainda. Dá pra tomar um café. Dá pra tomar um café. A voz ainda? Já fez a voz? Não, só falta a voz. Só falta o metaleiro aqui. Estou ajustando algumas coisinhas só aí. Dá uma automação, cara, mesmo, tá ligado? Nessa parte aí, os barretos não chegam? Não, não. Porque o barretos não é um instrumento pra aparecer muito assim também. Tem uma palavra lá que não tá legal, não. Vamos tentar pegar o do primeiro take. Agora, ao mesmo tempo, é cansativo. A gente, no final do dia, agora tá todo mundo bem cansado. Ninguém... O Vitor cansou. Então não rola mais. Foi o tempo limite também de ficar no estúdio. Dez horas pra sair tranquilo. O final ficou meio apertadinho também porque a gente ficou experimentando outras coisas, né? Copiando aí, pessoal. Seis minutos. Chegou também no nível que a gente queria. Então, acho que agora não mexeria mais em nada. Agora era hora de masterizar. E a onda lenta vai cair. Quase que a gente não dançava, né? Deu tudo certinho. Foi bom. O resultado foi massa. Ficou satisfeitíssimo, assim. O resultado da música. Foi bom. 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 Foi bom.